Oi gente, já estamos aqui ao vivo no estádio, tempo ótimo para o jogo de hoje. A narração é comigo, Thiago Leifertem, Caio Ribeiro, nas belas sacadas de sempre nos comentários. No desafio de hoje, fase de grupos da Copa Libertadores da América. Hora da pérola de conhecimento pré-jogo de Caio Ribeiro. Conseguir três pontos nessa primeira partida pode ser fundamental. Os times têm que entrar em campo sabendo que na Libertadores não se pode dar mole. E nem entrar relaxado pensando que dá para se recuperar depois. Perder pontos hoje pode custar caro mais tarde. E está aí a escalação do time da casa. Eles vão no feijão com arroz, em 4-4-2 convencional. O que é um esquema muito utilizado pelas equipes argentinas, Thiago. Toda vez que os times brasileiros encontram dificuldades, é com esse sistema de marcação. Confira aí a escalação do time adversário. Desenho tático da equipe mostra também um 4-4-2 convencional. Sinceramente, não anima muito ver dois times com esse 4-4-2. Corre o risco de ser um jogo preso demais na marcação. Todo dia eu sou obrigado a responder a mesma pergunta. Quando eu digo, ah, o Caio Ribeiro comeu todos os sanduíches que deram para a gente, não sei o quê. Querem saber do que era o seu sanduíche. Qual sanduíche você come, Caio Ribeiro? Você vai insistir nessa história. Vai, qual sanduíche você come? Misto quente, sem prão, humildão. Não tem graça nenhuma isso aí. Escolhe uma coisa mais sofisticada. Faizão. Sanduíche de faizão com mussarela de bufa. Ou Bauru. É o misto quente com tomate. Ignacio Fernandes. Enzo Pérez. Ó, o adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Estamos no comecinho e já tem falta. E olha quem está aí, ó. Que grande jogador. Ele não deixa espaço vazio no campo, Thiago. Está sempre disponível quando o companheiro precisa. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Chance para tomar frente. Que defesa. Agilidade pura. Bola para o meio da bagunça. Escanteio fechado. O goleirão tirou de soco. Bom passo. O time acredita. Lucas Martínez. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Calma, pessoal. Segura onda aí que o jogo está no começo ainda. Acompanhou bem a jogada. Lucas Prato. Milton Casco. Deixaram espaço na lateral. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Delacruz. Genzo Pérez. Milton Casco. Até onde ele vai com a bola? Boa troca de passes. Vai colocando o adversário na roda. Corte feito. A bola é deles. Pérez. Gonzales. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Delacruz. Pérez. Enzo Pérez. Esse tipo de troca de passes só pode ser ordem do técnico. Tira a defesa. Pérez. Vai pintar ataque perigoso. Pegou a bola de volta. Dá para passar para o companheiro. Cruzou para o Prato. E bola para fora. Mas valeu a tentativa, Caio. Era um lance difícil. A bola desviou antes da finalização. Roque Santa Cruz. Nicolás Domingo. Ixi. Passe horrível. Entregou a bola de graça. Delacruz. Milton Casco. Lucas Prato. Lucas Martínez. O ataque vai começando por ali. Delacruz. Bola enfiada. Pode ser perigosa. E nota zero para essa transição aí, hein? Chance desperdiçada. Ele vai para dentro. Perderam a posse de bola. Lucas Martínez. Lucas Prato. Suárez. Bela troca de passes. Eles vão girando a bola com muita consciência. Milton Casco. Dá para tocar ali, hein? Desviou no jogador. É lateral. Leu bem o adversário e fez o corte. E aí, estava ligado no lance. Belo corte. Daí é só cruzar. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. E o goleiro fica com a bola. Acabou o bombardeio. Incrível a defesa que ele tinha feito antes. Agora sim. Pode respirar aliviado. Gonçalo Montiel. Matias Soares. O torcedor vibra com a recuperação da bola. Era uma boa chance para o adversário pular na frente. Ele estava um pouquinho adiantado. Mas o assistente não teve dúvidas e marcou o impedimento. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Vérez. Ignacio Fernandes. Boa proteção da bola ali. Arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentar. Milton Casco. Dela Cruz. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Lucas Prato. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Não está valendo o impedimento marcado. Ele ia sair na cara do gol. O assistente levantou a bandeira em um impedimento complicado. É uma situação difícil para qualquer assistente. Mas ele acertou. Fim da primeira etapa. Nada de gols por aqui. Eu diria que o primeiro tempo foi horroroso. Mas o Caio, que é um urso de pelúcia, simpático, vai dizer outra coisa. Não. Foram 45 minutos pouco movimentados. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente. Então vamos para o segundo tempo. Protege a bola com o corpo. Gonzalez. Dá para cruzar. É gol contra. Momento de extrema vergonha alheia. Foi uma infelicidade. Essas coisas acontecem. E a torcida vai tentar entender. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Esse gol contra vai ser um golpe duro de superar, hein? Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Gonzalo Montiel. Pérez. Lucas Martínez. Pérez. Matias Soares. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Está prendendo a bola. Segurou o ritmo de jogo. Domingo. Vai pintar ataque perigoso. Desarmou com categoria, sem falta. Dela Cruz. O time ganha um lateral por ali. O time resolveu usar o banco de reserva. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Gonzalo Montiel. E está parecendo o Bobinho, hein? Ponzio Pérez Posição boa para cruzar Pegou na defesa Tiro de canto está marcado Alteração em andamento O técnico não jogou a toalha Vem a batida de escanteio Escanteio veio fraco demais E aí o outro time recupera a posse de bola Tenta proteger a bola Está pressionado Tem muito espaço sobrando Para jogar pelo lado Vai pintar o cruzamento Leu bem o adversário e fez o corte Gonzales Está essa bola aqui Disse o marcador Tem gente se preparando para entrar no time da casa Já já Fernandes Foi para cima Encarou Toma duro gol de empate Defesa Foi bem demais Os dois treinadores Vão mexer no time ao mesmo tempo O duelo fora de campo é bonito também Escanteio para o meio da área Um para fora O gol não saiu Mas o goleirão dá uma bronca geral ali Porque a marcação falhou no escanteio Na próxima ele pode finalizar melhor E aí o gol acaba saindo A marcação chega forte em cima E aí o passe foi cortado no meio do caminho Ele vai para cima Dá para cruzar Impedimento Que pena Era uma grande chance Ele demorou um segundo para soltar a bola E aí o companheiro entrou em impedimento Desperdiçou uma ótima chance Bem jogador novo em campo Para tentar confirmar a vitória Pérez Gonzalo Montiel Fernandes Escoco Ignacio Fernandes Boa chance para cruzar Foi bem agora Só na bola A lateral está aberta Não dá para explorar Não enrola Cruza logo Tentou cruzar Parou na defesa Lucas Martínez O time recupera a posse de bola E a torcida faz a sua parte Para ajudar a empatar a partida Nesse finalzinho Abre o jogo na lateral Aparece a defesa Para cortar o cruzamento Escoco Devolveu rapidinho Vai com tudo para cima da defesa E a posse de bola acaba mudando de dono Enzo Pérez Adivinhou o que adversário ia fazer Borrer Gol Apertaram Apertaram e conseguiram Não deixaram o adversário respirar Não deixaram o adversário respirar Pressão muito bem feita Recuperaram a bola e conseguiram É isso Tá lá O gol de empate saiu quando ninguém esperava mais Caio E que final de jogo alucinante Eu não me arrisco a dizer que é o placar final não 41 de jogo Faltam 4 minutos Passe bem interceptado Ivan Torres Olha que belo passo errado Para o adversário 3 de acréscimo Gonçalo Montiel Fonzio Enzo Pérez Ainda não está definido Pode ser o último ataque Para tentar ganhar o jogo Fim dos 90 minutos Placar empatado Fim dos 90 minutos